Fala galera, é o Tajina aqui trazendo o meu canal. Fala galera, é o Tajina aqui, é o Tajina aqui, é o Tajina aqui. Vamos ver que a gente pode estar alterando e configurando ele aqui. Vamos na configuração aqui, na cabine. Não está cabine mais alta, deixa o XL, Globetor TXL. Chassi, eu indico não mudar, porque tem um chassi aqui que está crachando o jogo. Então deixa do jeito que está ali, mano. Talvez botando esse daqui ainda fique normal. Vou deixar esse daqui, ou esse. Deixar esse aqui, beleza? No motor, vou botar um 750 cv, claro, transmissão 6 velocidades. No painel, aqui dentro do interior, vou botar um banco preto, como eu gosto daquele banco daquela cor. Na cor, vou botar a cor do cacarecos aqui, tá? Esse mod aqui é do cacarecos. Eu boto essa cor aqui, ou boto outra. Deixa eu ver qual que a gente pode estar colocando ele aqui. Deixa eu ver. Vou dar a China aqui. Tem um monte de... Tem um monte de pintura aqui de DLC. Eu comprei e nem uso. Vou deixar dele mesmo. Vou deixar que veio. Cacarecos. Beleza? O preto. Chega do cacarecos. Desacensório aqui que a gente pode trocar algumas coisas. Aqui é o para-choque. Vou deixar o para-choque, esse daqui, rebaixadíssimo, quase tocando no chão. Esse aqui não vou botar com protetor. Na grade também não vou botar quebra-mato. Aqui são as antenas. Aqui são os adesivos. Vou deixar esse daqui. Vou deixar esse daqui do terço no vidro. Vou deixar um mais clarinho. Um fumezão clarinho aqui pra não ficar muito escuro lá dentro pra gente poder ver. Beleza? Aqui em cima são as buzinas. E aqui são o climatizador. Vou deixar da cor. E aqui são os defletor. Vou deixar esse daqui. Esse aqui? Ou esse? Deixar esse aqui. E fica mais bonito. Beleza? Aqui na roda... Vou botar aqui também a marceleta. Vou deixar um cromado. Cachorro. Na roda vou botar a roda com pretinho. Cadê a roda com pretinho? Aqui vou deixar um cromado. Deixa eu ver qual cromado eu deixo aqui. Deixar esse cromado aqui, tá? Aqui também as ponteiras. Os parafusos. Cadê o... O bicudão? Cadê ele? Cadê? Acho que são esses daqui. É esse aqui mesmo. Aqui não botar isso que eu não gosto. Vou deixar isso aqui. Vou botar um cromado. Cadê o cubo? Cromado. Ou não tem... Tem, tem sim. Tem que ter. Cadê? Cadê o da DAF? Veco? Vou botar o da Volvo, né? Tem o da Volvo aqui? Vou deixar o da Volvo aqui padrão. Aqui são os escapamentos. Vou deixar o duplo. Aqui são as marias. Beleza? Vou botar essa daqui. Aqui são as baterias. Deixar essa grafitada aqui, maneira. Aqui no pneu também vou deixar com pretinho. Cromado. Aqui são as ponteiras aqui, os parafusos. Cadê o parafuso? Outro. Esse aqui. Deixou. Aqui. Deixar. Isso aqui eu não coloco. Eu não gosto disso aqui. Deixar o quadro da Volvo. Deixar o cubo da Volvo também. Vamos botar aqui com pretinho. Vou botar o cromado aqui. Esse. Vamos botar lá os parafusos. Esse daqui. O cubo da Volvo. Claro. Volvo personalizado. Um Volvo personalizado? Não sabia que é um Volvo personalizado. Só aqui atrás que tem. Então vamos deixar do jeito que está aqui. O que mais a gente pode estar alterando nele? Acho que a gente pode alterar mais. Nada, galera. Só tem essas latas. Tem uns tanques aqui. Dá para a gente botar o tanque. Claro. Deixa eu botar o quadrado. Com as fitinhas azul. Para ficar show. Mais alguma coisa? A gente pode mexer nele? Acho que não, né? Não. Então vamos confirmar o pedido. E vamos para a gente escutar o ronk. Ver como é que ele está. Beleza? Vamos confirmar o pedido aqui. Já vamos dar um rolé com ele na pista. E aqui está ele, mano. O mod está show de bola. Olha como é que está show mesmo, mano. Está muito bonito esse mod aqui. Vamos ver por dentro? Cabine. A cabine dele por dentro, ó. Adesivão aqui. Caixa de som. Escutar um som. Teto solar. Olha o desenho ali do... Do para-brisa. Show de bola. Vamos estar o ronk do motor. Olha o ronk do motor. Olha o acelerado. Show de bola. Ah, bonita. Ainda da mãe? Não sei que você vai limpar, não, mano. Não sei. Vamos limpar-se. Vamos limpar-se. Vou até tirar esse depois que eu acho que eu preciso tirar. Olha, já tem a ver. Esse aqui, ó. Tá um feio, ó. Tudo de LED, mano. É um choqueiro. Tá bem bonito. Ele é a suspensão A, mano. Só que eu não lembro como é aquele que liga com a suspensão A. Eu não lembro mesmo. Vamos ver as camas dele? Câmera 3. Câmera 4. Câmera 5. Câmera 6. Câmera 7. Bíbliazão. Arão aqui, ó. As fronteiras. Câmera 8. Show de bola. O que é que é? O steak. Entendeu, hein? Acelerando. Acelerando. Olha isso, ó. Enfriar. Enfriar que ele tá bem. Ape. Tá bem machuco. Tá tranquilo. Mano, o Mollys tá no link. O link pra dar longe dele vai estar na descrição do vídeo que eu quiser jogar com ele. O link pra dar longe das rodas vai estar na descrição. Tô dando um jogo, mano. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.